Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde Ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até Ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra um encontro único entre Jesus e uma mulher sírio-fenícia. Neste relato, encontramos uma narrativa que vai além das fronteiras geográficas e culturais, destacando a universalidade do amor e da misericórdia de Jesus. Esta passagem nos convida a refletir sobre temas como inclusão, fé persistente e amplitude do plano de salvação de Deus. No relato, vemos uma mulher que enfrenta diversas barreiras para encontrar ajuda para sua filha, que estava possuída por um espírito impuro. Apesar de não ser judia e de ser inicialmente rejeitada por Jesus, ela demonstra uma fé extraordinária e uma determinação inabalável. Sua humildade e sua resposta inteligente ao Mestre abrem espaço para um milagre transformador. Essa história nos leva a refletir sobre a natureza inclusiva do ministério de Jesus. Ele não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Esta mulher, apesar de pertencer a uma cultura diferente, encontra aceitação e cura em Jesus. Isso nos lembra que o amor de Deus transcende fronteiras étnicas, culturais e sociais, e que Ele está sempre pronto para estender sua graça a todos os que o buscam de coração sincero. Além disso, a persistência e a fé desta mulher nos desafiam a examinar nossas próprias atitudes em relação à oração e à busca de Deus. Ela não se deixou deter pelos obstáculos, mas perseverou com confiança e esperança. Isso nos lembra da importância de persistir na oração, mesmo quando as respostas parecem demorar a chegar, e de confiar na bondade e no poder de Deus para agir em nossas vidas. Por fim, a resposta de Jesus à fé desta mulher nos ensina sobre a amplitude da graça de Deus. Ele reconhece sua fé e concede a cura de sua filha, demonstrando que o plano de salvação de Deus não conhece limites. Esta passagem nos encoraja a confiar na bondade e na generosidade de Deus, sabendo que Ele está sempre disposto a nos ouvir e a nos ajudar em nossas necessidades mais profundas. Portanto, ao contemplarmos o Evangelho de hoje, somos desafiados a cultivar uma fé como a desta mulher, persistente, humilde e confiante na graça de Deus. Que possamos abrir nossos corações para a inclusão e para a amplitude do amor de Deus, e que possamos perseverar na oração, confiando na sua bondade e na sua capacidade de nos transformar e nos curar. Que possamos ser testemunhas vivas da universalidade do amor de Deus, levando esperança e cura a todos os que cruzarem nosso caminho. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Amado Deus, a Tua presença nos aproximamos com humildade e gratidão, reconhecendo a grandeza do Teu amor revelado no encontro entre Jesus e a mulher cirofenícia, conforme descrito no Evangelho de hoje. Neste momento de oração, queremos refletir sobre as lições profundas que esse episódio nos oferece, e buscar inspiração para nossas próprias vidas. Senhor, contemplamos a perseverança e a fé inabalável da mulher cirofenícia, que mesmo diante das adversidades não desistiu de buscar a Tua ajuda para a sua filha. Ela nos ensina a importância da persistência na oração, e da confiança na Tua misericórdia, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Assim como a mulher cirofenícia, muitas vezes nos encontramos diante de situações desafiadoras em nossas vidas, onde somos tentados a desistir ou a duvidar do Teu cuidado. Pedimos, Senhor, que nos concedas a mesma fé inabalável e a mesma determinação para perseverar em meio às dificuldades, confiando que Tu és capaz de transformar todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos tentados a construir barreiras ao invés de pontes, a julgar, e excluir aqueles que consideramos diferentes de nós. Pedimos perdão por todas as vezes em que nos fechamos ao Teu amor, e nos recusamos a reconhecer a dignidade e o valor de todas as pessoas como Teus filhos e filhas amados. Assim como Jesus reconheceu e elogiou a fé da mulher cirofenícia, pedimos, Senhor, que nos capacites a enxergar além das aparências, e a reconhecer a Tua presença em cada pessoa que encontramos. Que possamos praticar a compaixão e estender a mão da misericórdia a todos os que sofrem, independentemente de sua origem, etnia ou condição social. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma fé autêntica e uma humildade sincera diante de Ti. Que possamos nos humilhar diante da Tua grandeza, reconhecendo nossa total dependência da Tua graça e do Teu amor. Que nossa vida seja marcada pela busca constante da Tua vontade, e pela prática do amor ao próximo, seguindo o exemplo de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Concede-nos, ó Deus, a coragem e a determinação para perseverar na nossa jornada de fé, confiantes de que Tu estás sempre conosco, nos guiando e sustentando com a Tua mão poderosa. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, e da Tua reconciliação neste mundo tão carente delas. Aceita, ó Deus, esta nossa oração como uma expressão do nosso desejo sincero de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus, que ensinou-nos a amar sem fronteiras. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.